10 toneladas de alimentos foram entregues a 12 instituições filantrópicas de 7 cidades do Vale do Rio Cuiabá pela Sala da Mulher da Assembleia Legislativa através do ingresso solidário. Parceria do Teatro do Cerrado Zumira Canavarros, que favorece a troca de alimentos por ingressos de espetáculos. A presidente de honra da Sala da Mulher, Sônia Meira Botelho, agradeceu o apoio dos envolvidos no projeto ao destacar a diferença que faz um quilo a mais de alimento na mesa de famílias carentes. Vim do povo, gente. Então eu sei quanto que uma cesta a mais, uma cesta a menos faz diferença. São coisas que não tem preço, viu? Ver indo para a casa de alguém que é bom demais. Já sofri essa realidade, eu sei quanto é importante. E eu gostaria que mais pessoas pudessem estar fazendo isso, gente. Dona Maria Auxiliadora representa uma instituição filantrópica de Cuiabá. Para ela, as 50 cestas de alimento que recebeu é uma grande ajuda no período de festas de fim de ano. Vai representar muito na vida das famílias, das crianças, dos pais, que são muito carentes e precisam de ajuda. Primeira-dama de Poconé, Joelma Gomes da Silva, agradeceu o apoio da Assembleia e da Sala da Mulher, que contribui com programas sociais no município. Vamos estar nesse Natal fazendo, através dessa ajuda aqui da Sala da Mulher, do teatro, do deputado, vamos estar agraciando a essas pessoas carentes do nosso município. Até o final do ano, novas entregas de alimentos estão programadas. A proposta, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, é atender o máximo de famílias carentes ou em situação vulnerável. A gente tem uma outra prevista, ainda antes do Natal, para ser feito. Tudo proveniente do fruto do trabalho da Casa da Mulher, com o teatro Zumira Canabarros. Isso aí está sendo feito com os artistas também, que têm colaborado muito. Então, tem dado esse resultado e estamos revertendo isso tudo para doações para essas famílias que realmente precisam, nesse momento agora, principalmente agora, na véspera do Natal.